Não devo pra ninguém, tá velho, mas não pago. Você ainda não assistiu o programa Direção Retro? Não pode perder, tá muito legal. E já já vai começar. Já já não, já começou. É isso mesmo, estamos de volta aqui na nossa BR 2014 com mais um programa Direção Retro. Hoje está imperdível. Vamos conferir os nossos quadros de hoje. No quadro Fênix de hoje, atenção, opaleiros e opaleiras, teremos aí a restauração de um Opala 1979. Vamos ver como está ficando. No quadro Entrevista com o Jair Bueno, o Jair esteve ali novamente com o Reinaldo, que tem a coleção Willis Interlagos. Só que desta vez, ele mostrou pra gente o Puma, o antecessor ali que vinha de fábrica com o motor do DKV. Vamos conferir? No quadro Celeiro, voltamos aí ao século XX. Não, não viajamos na máquina do tempo. A gente visitou uma loja de autos antigos. Gente, tá demais. E lá no fundo do baú, você pediu e você teve. É isso mesmo, porque aqui a gente atende a todos os seus pedidos. Tem de novo aí música boa, música com o The Jet Blacks. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com todos esses quadros que estão imperdíveis. Eu sempre falo isso, gente, mas é que tá demais mesmo. Não saia daí, a gente já volta. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Eu quero falar com você que gosta de antiguidades. Já pensou em ter uma delas dentro da sua casa? É isso mesmo, o Mundo Retro traz de volta a você essa oportunidade de ter itens de antigo mobília. É isso mesmo. Entre, acesse o site agora, www.aespecialistecontemudo.com Vou repetir mais uma vez. www.aespecialistecontemudo.com Alinhamento, freios, pneus e rodas É na 4 rodas e pneus Avenida Utinga 487 em Santo André Anote o telefone 4319-4609 ALC, restauração, peças e serviços Rua Andradina 794 ALCCarro, arroba hotmail.com E não saia daí, o programa Direção Retro volta já. Ingecarbo, kits para carburadores e injeção eletrônica www.ingcarbo.com.br 11-4224-4660 Café Peças Peças e acessórios para fuscas e derivados Telefone 2024-4677 Visite nossa loja virtual www.caferpeças.com.br ABC, inspeção veicular e capacitação Produtos perigosos, GNV, sinistro Avenida dos Estados 6039-4461-0370 E vamos com tudo na nossa BR 2014 É isso mesmo, agora com o quadro Fênix Gente, este quadro está demais É isso mesmo, a gente vai conferir como está ficando A restauração de um Opala 79 Lá na garagem 68 Vamos ver Olá amigos O gosto pela ferrugem nos trouxe de volta Aqui na garagem 68 Agora vamos mostrar a restauração De um Opala 79 Que chegou aqui há dois meses E pelo que a gente vê Já está bem adiantado E ao nosso lado aqui O nosso anfitrião O Espadari Tudo bom, Espadari? Tudo bem, Jair É o seguinte Esse Opala aqui Um Opala 79 Vai ser caracterizado SS Pelo dono Coutilheira bege Agora ele vai ser laranja Que tem aqueles pontos crônicos Os podres naturais do Opala Foi trocado as duas caixas traseiras As caixas dianteiras Os pés de coluna dele Os pés de paralama e a traseira E agora como vocês podem observar Já está na parte da preparação de pintura Crie o carro Mais uns 45 dias Esse carro vai estar pronto Aí rodando na rua Para o pessoal poder prestigiar O nosso trabalho E deu muito trabalho Para chegar até aqui? Ah, sempre dá Porque você tem que Trabalhar com todo carinho No carro do cliente Porque é uma dedicação E um sonho do cliente O cara quando pega um carro desse Na mão Ele se remete ao passado O que ele não pôde ter Então ele quer ter o carro Como no passado O zero do jeito que ele sonhava Quando era garoto Agora me ocorreu uma pergunta Que eu nunca fiz para ninguém Mas eu não sei por que Me ocorreu de te fazer E o cliente Ele vem sempre Fazer assim uma visita Ver como é que está Ou não? Como é que é essa parte? Ah, o Fernando Sérgio Ele esteve aqui hoje de manhã Vendo o carro dele Porque ele fica ansioso É um sonho de moleque Então o cara não vê a hora De ter esse carro pronto Como a realização De um brinquedo de criança Que ele não teve Puxa, que legal Então nós vamos fazer o seguinte Mais para frente Você está dizendo que Em média de uns 45 dias 60 dias O carro vai estar pronto A gente vai voltar aqui Para dar uma olhadinha No carro, tudo bem? Tudo bem É porque esse carro Ele já foi antecipado A mecânica dele Vai estar na bancada Lá montadinha mecânica Tudo cromadinho Tudo bonitinho Tudo certo Então saindo daqui Isso vai a montagem De tapeçaria Que a tapeçaria Vai estar andando junto Com a pintura Então o carro Tem um processo rápido Porque o cliente Andou rápido Ele fez a tapeçaria Fez a mecânica Fez o conjunto Montou Está na rua Bom, então eu já vou Comentar com você aqui O seguinte Se for possível É claro Para que você chame O proprietário do carro Para esse dia Para a gente ver A cara de feliz dele Sim, eu vou chamar ele Porque ele está louco Para ver o carro dele andando E ele vai estar feliz De falar com vocês E poder prestigiar o carro Com vocês Ok, ok Eu te agradeço muito Muito obrigado mesmo E é isso daí Direção retrô Sempre na pista Sempre trazendo O passado de presente Agora é com você Vanessa Paro Muito legal, né gente Pode ter certeza Que a gente vai estar lá Quando essa Fênix aí Voar Quando estiver pronto Esse Opala A gente vai mostrar Para você Na entrevista com o Jair Bueno O Jair esteve conversando Com o Reinaldo Gente, ele vai mostrar Para a gente Um esportivo DKV Um carro raríssimo Vamos conferir Olá amigos O programa Direção Retro Voltou a visitar O Reinaldo Conforme nós prometemos antes Nós vamos mostrar Aqui um veículo Muito raro Ou seja É um Puma Certo Que tem a mecânica Da DKV E que muita gente Nem sabe Que esse carro existiu Existiu no ano De 67 O Reinaldo Vai falar sobre o assunto Obrigado por receber A gente de novo Fala um pouco Sobre essa Puma Que tem a mecânica Da DKV Bom O prazer é meu De estar recebendo vocês Então Jair Realmente Esse carro Ele é um É o primeiro Puma Fabricado Então ele Ele tinha a mecânica VMAG Então ele é o pai Do atual Puma Digamos assim Com certeza É o primeiro modelo Ele foi fabricado Só em 67 Ele Começou em 67 Aí no ano de 67 A Volkswagen Adquiriu a VMAG E aí A Puma No ano seguinte Já começou A fabricar os carros Com a mecânica Volkswagen Então esse carro Saiu apenas um ano Foi isso? Isso Só em 67 Aí passou a sair Já com outro modelo Um modelo Mais novo Que é o que o pessoal Conhece atualmente Já com a mecânica Volkswagen É isso Em 68 Já começou a sair Esse Puma Que todo mundo conhece Que é o Puma comum Com a mecânica Volkswagen Aquele outro desenho Motor traseiro Que é o mais conhecido Porque fabricou bem mais E uma particularidade Ele não quer afirmar Eu desconfio Que esse carro Foi o modelo Que esteve No salão do automóvel De 66 O porquê Que nós desconfiamos disso? Então Os modelos Que foram expostos Lá no salão de 66 Que era a linha 67 Eles tinham um jogo De roda especial Que é desse carro É um jogo da Mangels Que só foi fabricado Para esses carros O meu carro Tem essas rodas Agora eu não sei Se esse carro Estava lá Pode ser É realmente Porque eu estive Olhando na revista Da época É muita coincidência Porque o carro Que está na capa Tem a mesma cor Tem o mesmo modelo De roda Ou seja É quase certo Que esse carro Seria o carro Que foi exposto No salão Você só não quer afirmar Para não se comprometer É O carro Eu não tenho certeza A roda É 100% De certeza Saiu exclusivamente Para isso Isso Inclusive Eu não conheço Nenhum carro Igual a esse Que tem essas rodas O meu Pelo que eu sei É o único Que está com essas rodas Na verdade Na verdade Pessoal Esse carro Já é bastante Difícil de se ver Hoje Um carro Que não restou Muito Quantas unidades Foram fabricadas Olha A informação Que eu tenho É em torno De 135 Unidades fabricadas Realmente É um carro Bastante raro Bom Obrigado Por você Receber a gente Aqui E vocês Têm as imagens Do veículo Muito legal Não é gente O Direção Retro Gostaria de Parabenizar o Reinaldo Ele tem uma coleção Com carros Muito bonitos E conservados Parabéns pra você Reinaldo E agora A gente vai Pra um rápido Intervalo Mas já volta Enquanto isso Você pode conferir As nossas redes sociais Vamos compartilhar Vamos curtir O Facebook Facebook.com Barra Direção Retro Lá você vai ter Notícias Tudo pra você Acompanhar o nosso site Também Olha lá o site www.programadirecaorretro.com .br Quer ver os vídeos Antigos Um que você gostou Muito Acesse o Youtube Youtube.com Barra Direção Retro E você que quer ser O nosso parceiro Gente Acesse lá O nosso site Ou entre em contato Através do e-mail Contato Arroba Programadirecaorretro .com .br A gente já volta Não saia daí Não devo pra ninguém Tá velho Mas tá pago Garagem 56 Contato Arroba Garagem56 .com .br 11 2355 5495 Artesanalto www.artesanalto .com .br E o telefone 11 4823 90 85 Eu quero falar com você Que gosta de antiguidades Já pensou em ter uma delas Dentro da sua casa? É isso mesmo O mundo retrô Traz de volta a você Essa oportunidade De ter itens De antigo mobília É isso mesmo Entre Acesse o site agora www.aespecialistecontemudo.com Vou repetir mais uma vez www.aespecialistecontemudo.com Coloca etanol pra mim Aê, tá de mudança Então muda pro combustível completão Muda pro etanol Tá indo trabalhar, né? Então coloque etanol Que gera milhões de empregos E aí dona O que acha de dar uma aula de ecologia Pras crianças? Etanol Completa pro etanol O motor do carro Fica assim rapidinho Etanol é o combustível completão Coloque etanol O combustível completão Etanol é o combustível completão Alinhamento Freios Pneus E rodas É na 4 Rodas e Pneus Avenida Utinga 487 Em Santo André Anote o telefone 4319-4609 ALC Restauração Peças e Serviços Rua Andradina 794 ALC Carro Arroba Hotmail E não saia daí O programa Direção Retro Volta já Ingecarbo Kits para carburadores E injeção eletrônica www.ingecarbo.com.br 11-4224-4660 Café Peças Peças e acessórios para fuscas e derivados Telefone 2024-4677 Visite nossa loja virtual www.caferpeças.com.br ABC Inspeção Veicular e Capacitação Produtos Perigosos GNV Sinistro Avenida dos Estados 6039-4461-0370 E chegamos no nosso terceiro bloco Chegou aquele momento especial Aquele abraço muito especial Aqui do programa Direção Retro Que hoje vai para todos os opaleiros E opaleiras de plantão O nosso abraço aí pra vocês E agora uma dica aí pra sua agenda Gente, vai ter um encontro De carros antigos em São Caetano Dia 18, 19 e 20 de julho Lá no Parque Chico Mendes Anote na sua agenda E não perca por nada E no quadro celeiro de hoje Vamos para século XX Uma loja que vai fazer o coração De todo antigo mobilista Bater mais forte Vamos conferir Olá amigos Programa Direção Retro Está no século XX Não, eu não estou errado Estou falando da loja Nós estamos na século XX Veículos de coleção E vamos falar com o Robson Que é o proprietário Aqui desta loja Olá Robson Muito obrigado por atender O programa Direção Retro Fala um pouco da loja Quanto tempo você está aqui Das atividades Da século XX Bom, eu já estou no shopping aqui Mais ou menos Quase um ano já Eu venho da Iamelo Tinha loja na Iamelo Mas o shopping fechou Vendeu para Hyundai E fui para a rua Fiquei um tempo na rua Loja de rua Mas perigo Assalto Aquela coisa E não dorme E acabei conseguindo Fechar aqui com o shopping Graças a Deus A loja está indo super bem Agora a gente está ampliando Daqui uns 20 dias Mais ou menos Derruba o muro Aqui vai mais uns 100 metros E o trabalho é focado assim Nos carros antigos De coleção O mais original possível O mais zero possível Dentro da medida do possível Do ano do carro E com diferencial do preço Porque infelizmente Você vê pessoas pedindo Absurdo em carros velhos Não é carro velho É carro de coleção Então o trabalho O meu foco é esse É 24 horas no ar Internet Amigos E atrás de carros Em excelente estado Com preço justo E por aí vai Certo Você está nesse ramo De automóveis antigos Há quanto tempo E você sempre esteve No ramo de automóveis antigos Ou começou com os novos Foi para os antigos Como é que foi Essa passagem É, minha história É bem engraçada Assim Meia louca Eu na verdade Comecei com Com lojas de roupas De grifes Depois mudei Aí sempre fui apaixonado Por antigos Móveis Você vê o escritório E comecei a restaurar Móveis antigos Abri três lojas De móveis antigos E sempre fissurado Naquela coisa De móveis antigos Eu acho o charme Impressionante Não tem nada novo Para mim Na minha opinião Igual Mas começou a se tornar Difícil a loja De móveis antigos Pela restauração Eu que fazia as restaurações E para achar uma pessoa Que restaura Não tem condições Aí você acaba Começou acarretando Muito cliente Muito móvel Para fazer E não dava conta do recado Demorava para entregar Mais do que podia Enfim Acabei não dando continuidade Na restauração Nos móveis antigos Até peso Essas coisas Funcionário Aquela coisa toda E voltei a trabalhar Com roupas de grife Montei várias lojas Lojas grandes E acabei sendo roubado Três vezes Em dez dias Nessa loja Aí vi um corcelzinho De um amigo meu No pouso de gasolina Enchi o saco dele Um tempão Ele acabou me vendendo Esse corcelzinho Tirei o maior barato Que o corcelzinho E foi no corcelzinho Então que começou A século XX Exatamente Aí anunciei o corcelzinho Vendeu muito rápido E aí comprei outro corcelzinho Com 30 mil quilômetros Também anunciei e vendeu Aí conheci um amigo Esse amigo me deu Dez carros para vender Começou vender E começou a ir Aí peguei gosto E falei É o que eu quero Eu gosto Está na veia E vamos embora Vamos para frente E estamos indo Na luta Fica cada vez mais difícil Achar carro Para comprar Para colocar na loja Até mesmo pelos preços Absurdos Que algumas pessoas Perdem Então você vê Você tem um carro De coleção Qualquer carro De coleção Com quilômetros De baixa Com valor estimado Legal Aquele cara Que tem um carro Caindo aos pedaços Infelizmente Ele vê aquele Que é de coleção Pedindo alto Ele pede E no dele também Isso vai virando Uma bola de neve Você acaba não conseguindo Mais comprar Porque você vai ver Um carro para comprar O cara quer 100 Quer 50 Quer não sei o que E fica mais difícil Mas o legal é isso Porque vira galimpar Eu já vi Eu já vi Essa história Do carro E às vezes as pessoas Super valorizam dele Enfim Aqui Qual carro Que você destacaria Eu sou apaixonado Pelo Charger RT Que muitos gostam Do 7.6 Aquele negócio 7.5 7.6 Com flauta No capô Fissurado Naquele carro Mas eu particularmente Gosto do 7.8 Até por ser diferente desse As faixas Branco com marrom Que acho que é Meio que a bola da vez Fui viajar com ele Para Lindóia 200 quilômetros Fui rodando Voltei rodando O carro Um espetáculo de andar E assim É um dos que eu mais gosto Mas sou apaixonado por todos Fusquinha aí É fora de certo Muito legal Dá seu endereço Bom A gente está na Avenida dos Estados Número 8000 Loja 1105 Auto Shopping Global Ao site www.seculo20 O número 20 www.seculo20antigos.com.br E está aí a dica então Para o antigo mobilista Vem para o século 20 Volta para o século 20 Agora é com você Vanessa Paro Robson Lores A sua loja realmente É linda gente Não deixe de conferir Mais uma dica aqui Do programa Direção Retro Eu gostei muito Do Fusca Azul E você? No quadro fundo Do baú Chegou aquele momento Que você tanto esperava Que você tanto pediu Para a gente Afasta aí o sofá Que tal dançar Uma surf music Com The Jet Blacks E agora vamos apresentar Aqui o pessoal Do Jet Blacks Aqui na guitarra base Vicente Viché É isso? Esse mesmo Viché Muito bem O famoso Della Mônica O próprio Muito bom Aqui Emílio Russo Oi E aqui o nosso amigo Jimmy Adriano No bar Olá Beleza Pois é Agora é com vocês Tchau 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 É realmente Uma boa dose De saudosismo Não é mesmo? Mas Infelizmente Tudo que é bom Dura pouco O programa Direção Retro Vai ficando por aqui Mas você tem um encontro Comigo e com o Jair Bueno Marcado Próximo domingo Às 14 horas Aqui na Eco TV Canal 9 Tem lá em São José dos Campos Também Canal 3 E você pode acessar O nosso Facebook O nosso Youtube Facebook.com Barra Direção Retro Youtube.com Barra Direção Retro Tem nosso site Também Nosso site é Programa Direção Retro .com.br Nós agradecemos O Cizinho Da Artesanalto Muito obrigada Cicinho Pelo espaço Domingo que vem A gente está de volta Um grande beijo Para você E é um problema Todo mundo olha assustado Não devo pra ninguém A gente está de volta A gente está de volta